Nós agora vamos nos aproximando do final do livro do Êxodo e depois então desse longo discurso da construção do espaço sagrado, da tenda, de como deveria ser, da consagração dos sacerdotes, de como deveria ser as suas vestes e tudo mais, e é dada a ordem de que o povo deve partir, antes de partir, vem uma coisa interessante de ser lembrada. É necessário executar aquilo que foi dito. E esse capítulo 36, aliás, 35, ele trata exatamente desse momento onde é colocado em execução aquilo que foi dito. E aí vai ser construída realmente a tenda que o povo vai montar e desmontar durante o tempo do deserto, serão escolhidos os encarregados da obra, será um tempo um pouco longo, mas que vai ser muito bonito e muito frutuoso para o povo. É sempre assim, né? As coisas, elas não são feitas da noite para o dia ou simplesmente de uma palavra. Existe sempre a necessidade da presença, da execução humana, daquilo que é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, na natureza, se dá de maneira imediata, mas naquilo que toca a nossa vida, sempre requer um pouco da nossa participação, porque somos nós quem executamos, né? Como lembra em uma das suas frases, Santo Inácio de Loyola, né? Agir sabendo que tudo depende de Deus, não, saber que tudo depende de Deus e agir como se tudo dependesse da gente, né? Ou seja, seguindo a orientação de Deus, fazer aquilo que tem que ser feito. É o que o povo faz aqui e vai ser elaborado, então, esse grande projeto aqui de recolher fundos, de elaborar todas as coisas para que se possa, então, preparar aquilo que vai estar com eles durante o deserto, que é a tenda da aliança, a tenda do encontro, sinal da presença de Deus. E, claro, todas as vezes que se fala de trabalho, volta a temática do sábado. E o sábado, novamente, é lembrado aqui. Mesmo sendo o local do encontro com Deus, o sábado precisa ser respeitado nessa construção. A única coisa que está, assim, fora da lei do sábado é somente as leis de execução do culto. Porque ali, como lembra no Novo Testamento, Jesus mesmo diz que os sacerdotes desrespeitam essa regra. E desrespeitam mesmo. Por que desrespeitam? Porque se aquele dia é um dia dedicado ao culto, ao Senhor, à família, às coisas básicas, naquele dia os sacerdotes têm que trabalhar, é claro, né? Eles têm que fazer. E como o trabalho deles é esse, então, eles vão desrespeitar essa data. Mas, fora isso, o sábado deve ser guardado para as coisas mais importantes. Porque mais importante que o trabalho é exatamente o motivo pelo qual nós trabalhamos. E é isso que a Escritura faz questão de nos recordar nesse pequeno trecho.